A CIDADE NO BRASIL A Nizel mandou coisas lindas para eu vos mostrar Como essa flap bag aqui em tweed Olhem aqui, ela tem todo um espaço maravilhoso Como todas as peças da Nizel E ela é um charme, não é? Sem falar que essa cor de tweed vai bem com qualquer produção Ela combina com tudo Olhem a alça, as ferragens são todas da Altero Ela é um luxo, não é? Sabem quanto custa esse luxinho? Só R$229 É só entrar no Insta da Nizel Encomendar a sua e ver outros modelos de outono e inverno que a Nizel tem E esta aqui, o que vocês me dizem? Esta aqui é um patchwork contemporâneo Aqui tem jeans, tem veludo, tem paetê, tem sarja É todo um patchwork, ó E ela também tem o mesmo espaço da outra que eu mostrei Com ferragens onyx E ela é um super estilo, não é? Dá para usar com a alça comprida Ou com ela mais curta, assim como eu estou mostrando Esta aqui também custa R$229 A Nizel Store está sempre, sempre antenada Com todas as tendências de moda E a gente pode usar, ó Uma a cada dia Olhem aqui que lindas, gente Vale a pena entrar no Insta da Nizel E conferir a coleção outono e inverno No Nizel Store Direto da Bicho Mania Hoje eu estou mais uma vez com o Giovanni Que é administrador, gerente aqui da clínica, não é, Giovanni? E nós vamos falar de caminhas, de produtos para os nossos cachorrinhos E gatinhos também Porque eles precisam de todo conforto, não é? Preciso, precisam de estar bem acomodados, bem quentinhos Agora para o inverno que vem chegando aí, né? Para manter a temperatura do corpo equilibrada, né? E de uma forma confortável Confortável E a Bicho Mania tem tudo, gente, para os nossos bichinhos Quero mostrar essas caminhas Porque às vezes a gente imagina Que como é uma pet linda Num ponto maravilhoso A gente vai pagar muito mais caro Não, não, gente Muito pelo contrário Porque aqui, ó, na Bicho Mania A Dani sempre procura trazer produtos com valores super competitivos, não é? Acessível E acessíveis Vamos falar desses produtos aqui que estão em promoção Isso aqui é uma almofada tamanho G Ela está com uma linha de almofada Eu até vou tirar ela daqui, eu posso tirar? Claro Olha aqui, olha aí o conforto aqui para o nosso bichinho Só isso? E permeável, tá? A parte inferior Tá Ela tem um acesso para te fazer uma boa higienização Pode retirar a parte interna Sim Para manter sempre limpinha Sempre limpinha Sabe em quanto, gente? Adivinha? 89 reais Preço muito bom promocional, né? Isso é um desconto de 30% hoje 30% Como essa aqui Tem vários outros produtos Com promoção, não é? O que mais que a gente ia mostrar hoje? Tem um desconto de caminha também ali Olha aqui, ó, gente Deixa eu pegar essa aqui Que ela é em corino Olha aqui, ó, gente Essa base dela Olha que bom, né? Esse aqui é um tecido aquablock Esse de cima Ou seja, ela é impermeável E ela é toda em corino, gente Ela está 96 reais Preço ótimo Muito bom, não é? Olha essa aqui que linda Olhem que cama linda, gente Também Ela aqui embaixo Ela tem um... É tipo... Parece um... Um corino impermeável Um corino, não é? Essa aqui está 119 reais É uma cama grande Os nossos bichinhos precisam desse conforto Desse carinho, não é? Merecem, né? Merecem Vamos lá para o outro lado, ó, já Vamos lá A gente tem uma coleção nova de pernas Tá Bom, gente Olhem o que é isso aqui Ah, gente, tem vontade de dormir nisso aqui? Com certeza Bem tapadinha Não, olhem as mantinhas Que amor Olha que graça isso aqui E bem quentinho, não é? Quentinhos E uma coleção completa, não é? Para todos os gostos Essa aqui é a coleção nova De inverno Com estampas maravilhosas Olhem essa marinha Que chique Tem para todos os estilos e gostos, não é? Olha o que é isso aqui De feminino E olha essa aqui, gente Esse xadrez aqui também Bem invernal Elas são lindas, né? Lindas, lindas São três Tem, ó Para todos os tamanhos Três apresentações Tamanhos PMG Uma condição diferenciada também Bom, gente Hoje a gente vai ficando por aqui, ó Com essa mantinha maravilhosa Vocês viram todas as caminhas Caminhas em promoção Caminhas de lançamento E os seus bichinhos merecem, não é? Merecem Merecem Todo mundo Merecem Os seus bichinhos merecem A Bicho Mania Que é assim, ó Uma pet maravilhosa Tem profissionais maravilhosos E aqui os nossos animaizinhos São tratados com muito carinho Na Dom Pedro II Qual é o número? 12 e 41 Com estacionamento E 24 horas aberta para você Para de falar de conforto Direto aqui da Sandra Tese E a Sandra estava me dizendo Que o nosso amigo aqui Hoje ele está com frio Nós vamos ter que dar um nome pra ele Ele está com frio Mas olha que quentinho, gente Se isso não é um excelente presente de Páscoa É verdade Isso daí pra quem é friorento E vai pra serra agora na Páscoa Já pode levar Com certeza Porque isso daqui é tudo, né? E o que a gente tem de sugestão de Páscoa Pra nós mulheres? Vamos ver Ah, sim Uma porção de coisa de chão Posso ir tirando? Pode, pode Ó, gente Esse aqui é em liganete Liganete Liganete, como vocês sabem É super confortável É uma segunda pele quase, não é, né? E não faz volume fácil de lavar É Não amassa Não amassa É só enrolar na mala Que não... A semana passada nós mostramos o... A camisolinha Lembra? Sim E essa semana então Então o pijaminha O pijaminha Olha aqui Que é a mesma estampa Que são os tons terra, né? É a última moda Ah, é super usável, não é, Sandra? Ah, eu adorei esse aqui Esse aqui Tu viste que esse aqui Ele tem a calça É um tipo de um fusorzinho Ela é justinha É justinha Quem não gosta que suba na hora de dormir Ó, essa aqui já é mais reta Esse também é todo de liganete É que a liganete não dá pra ser fusor Claro Porque ela não tem elasticidade Então não... Mas é um conforto Ah, é É um conforto, não é, Sandra? Olha que amor esse aqui, gente Esse aqui é uma ribana Bem suave, bem macia Lembrando que os preços da Sandra São muito bons Esse aqui, ó Pra vocês terem uma ideia É em torno de 140 Aham E esse daqui também, ó A calça é um tipo de um fusorzinho Com renda feia Pode andar em casa no final de semana E vem pra essa época Ver as séries, né De pijaminha confortável Olha esse aqui Esse aqui é a mesma coisa Eu gosto de abrir a calça Pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui também Adorei esse aqui É uma malha super gostosa Ela é coisa boa Fininha, bem meia estação E esse daqui é a mesma preço 145 Muito bom Daí nessa No mesmo estilo desse rosinha Tem o azul Tem o azul Tá lindo também Só que é Esse é canelado É canelado E é um pouquinho mais grosso Esse Ai, mas tá um amor E a calça também E a calça também Tá bonito, né Ai, olha que amor Esse aqui Esse é abotoado Pra as pessoas que tem problema Pra vestir o pijama Não, mas ele tá uma gracinha É E aquela malha dupla Então ele não é muito quente E não é frio Ó Ele é bem gostoso Por causa dessa meia estação Sabe que eu tô gostando muito dos azuis, né Tá Eu acho que o azul ele levanta, gente A gente, é verdade E tem vários tons de azul E esse daqui é a calça É fuso também Porque é viscolaica Ó, pretinha E essa blusa Tu pode Essa blusinha tá Pode usar com Uma calça pra sair É verdade Esse é o pijama O pijama Igual ao do nosso Amigo E terminou E terminou Terminou sim, ó Terminou Foi separado pra hoje Porque tem muita coisa, não é, Sandra? Tem muita coisa chegando Os chinelinhos, né Que a gente já mostrou na semana passada O que eu vou te dizer Usei o meu Super, super aprovado Ah, é? Um doce Gostoso Adorei Tem essa camiseta também Que ela é de Apeluciada por dentro Ai, que bom É tipo aquelas blusinhas térmicas Tem branca, preta E tem marinho Pra quem tem filho no colégio A gente também usa muito Sim, mas isso daí eu dei pros meus netos Eles não usaram, claro Claro, mas vão usar Mas eles adoraram, né? Porque daí bota essa camiseta Com uma jaqueta Pra não precisar mais nada É isso aí A Sandra Tese está esperando por vocês Aqui é um excelente lugar Pra comprar presentes de Páscoa Porque tem essas coisinhas Que todo mundo ama É um presente que não se erra E a Sandra Tese fica aqui Na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlia de Castilhos Oi, gente! Gente, hoje eu estou aqui Gravando o Arquitetando Dessa semana Num apartamento super bacana Projetado aí por mim Um apartamento onde foi pensado Tudo foi pensado, tá? Todo o projeto foi desenvolvido Por uma família aí muito especial Gente, quando eu falo família especial Eu tô falando de todos os membros da família Vocês repararam aqui? Eu vou começar a mostrar um pouquinho Das peculiaridades desse projeto Vamos começar então falando aqui, ó Desse nosso revestimento aqui Super diferenciado Que nós utilizamos aqui Pra dar um destaque Nessa sala Aqui nós estamos falando aí Do revestimento 3D Um lançamento, tá, gente? Do estúdio lá da Luisa Pilau Sabe que a Luisa Pilau Eu amo aquele estúdio E todos os meus projetos Eu procuro sempre usar os produtos Porque são produtos Diferentes e exclusivos E aqui nós estamos falando De um revestimento aí Todo em placa cimentícia Olha que lindo Esse daqui é o Drix Um produto exclusivo também Da Palazzo E aqui pra dar um destaque Eu utilizei o recurso da iluminação Vocês perceberam, ó Aqui as laterais Toda com iluminação Além da iluminação Que nós temos que auxiliar Esse revestimento, gente Ele é um revestimento aí Super moderno E é um revestimento Que a gente pode usar Em sala de estar De jantar Hall Escritório, tá? Super diferenciado Mas, gente Eu vou mostrar Mais peculiaridades Desse projeto No próximo programa, tá? Fica a dica aí Pra acompanhar Que a semana que vem Estamos mostrando O que nós usamos aqui De produtos exclusivos Olá, gente Hoje estamos aqui No estúdio da Luisa Pilau Com o João Oi, João Prazer gravar contigo Oi, prazer é, Guão Gente, nós vamos continuar Falando aí Desse produto revolucionário Que é o Tecnocimento Mais conhecido como Piso Monolítico Sem junta Hoje nós estamos aqui Num cenário Totalmente diferente, né? Porque é um cenário Assim, inusitado E o João vai explicar Pra nós Aonde tem o Tecnocimento Aqui, João Que eu tô curiosa Graças É o seguinte Normalmente o pessoal Vê essa nossa bancada Até pensa Nossa bancada Foi concretada no local Mas não Ela é uma bancada De MDF cru Não só a bancada Como as prateleiras também Refestidas com o Tecnocimento Olha que legal Vocês perceberam Que parece uma bancada De cimento queimado E tem até uma Pia embutida E olha que legal Até uma lixeira Embutida João, eu fiquei curiosa Tu tava me explicando Que eu perguntei João, olha só Se eu tenho uma cozinha Tá, João Eu quero substituir O meu granito E colocar Uma bancada em MDF Com um cimento queimado Sim Tu me aconselha É apropriado Ou tem restrições É possível ser feito Graças Inclusive tu não precisaria Nem refazer a tua bancada Tu poderia colocar O Tecnocimento Por cima do teu granito Por cima do granito Poderia fazer Mas se tua cozinha Tem um fluxo muito grande Se impossa muita água Na bancada Não seria o ideal Porque ele é impermeabilizado Mas o ideal Que não se imposse água No Tecnocimento Ah, então é muito importante A gente Porque é bom A gente deixar bem claro Que o Tecnocimento É um produto revolucionário Mas tem as suas restrições É, como qualquer outro produto Porque senão Tu perde a garantia Do fabricante Exatamente João, olha só Tempo de secagem Desse produto Quantas camadas Tu utilizou aqui Só pra gente ter uma noção Assim Sim As camadas São a chave do processo Por isso que ele é um sistema Por isso que ele é tão complexo E funciona tão bem Ele tem basicamente Quatro camadas Aqui foram aplicadas Quatro camadas Quatro camadas Pra dar essa espessura De cobertura total Isso Pra dar impermeabilização Pra ter espessura Exatamente Então assim O que que tu aconselha Pra uma bancada de MDF Quatro camadas E pro chão Mais ou menos Quantas camadas No chão tem uma camada extra Que dá resistência A abrasão Pra ter uma resistência A um tráfico de pessoas E mobiliário Então gente Ficou curioso? Nós vamos continuar No próximo programa Falando sobre O Tecno Nascimento O Tecno Nascimento O Tecno Nascimento O Tecno Nascimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto